Hummm, sua mulher tá me matando. Hummm. Você sabe que ele é casado e que ele é gay, né? Continua sendo homem. Ei! Esse tipo de ciúme não é legal. Nem de brincadeira. E aí? Vamos pra casa? Só se você me der um beijo bem gostoso. Uhum, uhum. Vamos lá.